A Polícia Civil de Matão prendeu um traficante de drogas logo após ele receber a droga pelo correio. A prisão aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. O jovem já vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Matão. Ele foi abordado pela Polícia Civil ao receber um pacote pelo correio. Dentro do pacote, caixinhas de som para computador. Dentro destas caixinhas, a Polícia Civil de Matão localizou mil comprimidos de êxtase. O jovem de 24 anos recebeu voz de prisão. Preso em flagrante, ele foi recolhido à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina.